Senhor Presidente, o projeto deputada Marta Rocha e deputado Valdeque Carneiro é meritório, busca garantir transparência à lista de espera dos inscritos para vagas nas escolas da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em conversa com os autores, o deputado Valdeque, ele sugeriu uma emenda importante, positiva, que aperfeiçoa o projeto e a gente está incluindo mais uma emenda. Então, o parecer da Comissão de Educação é favorável com emendas. Primeiro, a emenda modificativa, que modifiquem-se os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º, que passam a ter as seguintes redações. Parágrafo 2º. Na divulgação que se refere ao capítulo deste artigo, a SEDUC deverá informar a quantidade de vagas preenchidas, a quantidade de vagas livres e a quantidade de pessoas na lista de espera de cada escola estadual por ano de escolaridade e não por idade. A emenda modificativa é para, ao invés de divulgar por idade, divulgar por ano de escolaridade, porque o sistema é organizado por ano de escolaridade e não por idade. A mesma mudança no parágrafo 3º. As escolas estaduais deverão afixar informações sobre as suas vagas preenchidas e livres por ano de escolaridade e não por idade. E a emenda aditiva número 1º. Adicione-se um artigo renumerando os demais. Fica estabelecido até 31 de março como data limite para matrícula dos inscritos na lista de espera. Como o projeto cria uma lista de espera, é importante também criar um prazo para conclusão das matrículas, senão as listas de esperas ficariam indefinidamente correndo. Então, são essas as emendas, uma emenda modificativa e uma emenda aditiva, parecer favorável com emendas. Obrigado. Obrigado.